Olá rapazes, beleza? Olha o JD com mais um vídeo pra você Hoje se inscreve no nosso canal, dá um joinha, ativa o sino aí embaixo, deixa o sino ativado Você sabe o que acontece no JD, de preferência compartilha com seus amigos aí na página do Face e nos grupos do Zap E hoje eu vou te mostrar aqui, hoje eu não vou querer fazer as vergas contra as vergas, não fiz e nem vou fazer Então como fazer pra fazer o fechamento em cima da porta ou janela Esse espaço aqui é um espaço pequeno, é um espaço de 80, então não há necessidade de uma conta verga aqui, beleza? O que é que eu fiz? Coloquei dois cerros 516, você pode ver aí, dois cerros 516 Travei aqui ó, tá travado, amarrado aqui na coluna, do mesmo modo, tá feito lá do outro lado, beleza? E agora aqui, uma massa forte, olha só, pode ser bem forte aí ó, 3 por 1, 2,5 por 1 Você passa a primeira fiada aqui ó, de bloco mesmo, porque aqui não vai muito peso em cima Além da parede, a abertura ser pequena, também aqui o espaço é curto Aqui agora você vai fazer o preenchimento, né? Vai erguer a parede normalmente Tá vendo só? Tá vendo? Agora aqui o canto, você vai ter que colocar, né? Um, dois, um pode ser um pouco duro Ou senão, ah 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 a bandinha do bloco Vou cumprir de novo Está vendo só como ficou? É isso aí, e agora? Vai parar por aqui mesmo? Não! Passar outra pinhada de ferro E você continua com a massa forte de novo Já tem dois aqui embaixo Agora aqui você passa só um Dentro desse canaletinho aqui, ó Do broco Isso aí você pode fazer na sua casa e fica garantido Valeu só, um forte abraço E até o próximo vídeo da gente ensinando a você Valeu, fui!